marcadorzão no centro do vídeo abastecido de tinta é sinal que estamos chegando para mais um conteúdo aqui nesse canal galera canal Wilson Souza e eu sou Wilson chegando com mais um conteúdo aqui no canal olha só uma palavra em inglês né é Wilson chegando rapidinho em inglês né mas antes eu gostaria de pedir a você né que não é inscrito ainda se inscreva no canal deixar o seu like ativar os seus notificações para quando eu portar um conteúdo aqui você ser notificado compartilhar comentar e por aí vai tá certo vamos aqui ó uma palavra em inglês vamos aqui a sua pronúncia e em seguida nós descobriremos qual o seu significado no português repara aqui ó uma palavra em inglês vamos agora aprender a sua pronúncia e em seguida você vai aprender qual o significado dessa palavra em português tá certo? bom vamos lá vamos lá a pronúncia a pronúncia dessa palavra olha lá colaquite 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 ah os né colaquite não não os colaquite tem um acento né mas não é colaquite 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 então é a pronúncia dessa palavra né aí tem alguém que pode também levantar assim de aglomento ah os né colaquite não colaquite não não você tem que aprender pela pronúncia a pronúncia lá dos sei lá dos americanos você vai aprender através dos filmes aí né que você vai ver ele pronunciando né aqueles né aqueles né daqueles né daqueles né daqueles né daqueles filmes dos idosos é mais engraçado ainda né né os idosos e idosos né né falando esse sotaque aqui essa palavra né colaquite 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 então tá aí já aprendemos a pronúncia vamos a o significado no português qual o significado dessa palavra no português dela vai se originar né outra palavra então no português significa coletar coleccionar coletar coleccionar bom esse foi mais umas rapidinha essas foi mais umas rapidinha do isso de hoje então esse foi mais um conteúdo e essas foi mais uma rapidinha tá certo mas antes eu gostaria de reforçar aqui né o convite outra vez vocês aí que não são inscritos ainda estão chegando no canal ah Wilson não vou inscrever no seu canal tá não inscreva no canal é isso aí pode inscrever mesmo com vontade no nosso canal né é nosso o canal é nosso aqui infelizmente se não fosse vocês eu não conseguiria fazer né esse canal esse canal depende de vocês então vamos inscrever aí ó sei lá um um milhão de inscrição aí e assiste geralmente pronto vou botar esse canal lá em cima um forte abraço e falou